O 36% de Marcos, que é conhecido por Mateus, é preservado por ele, o seu evangelho, nesta quantidade aqui, nesta proporção, tá certo? E aí temos o conteúdo que é partilhado entre Mateus e Lucas, essa faixa azul, nessa proporção para Mateus e nessa proporção para Lucas. E vemos a parte exclusiva de Mateus aqui. Aqui é o documento fonte, que está aqui sendo também preservado por Mateus e está alimentando Lucas na sua pesquisa, tá certo? Para Lucas ele está numa proporção muito maior do que para Mateus, tá certo? E Lucas com seu conteúdo exclusivo. Com isso temos a teoria das duas fontes, que tem sido a teoria mais aceita, tem explicado de forma mais plausível a forma de composição dos evangelhos. Então com essa informação, fechamos aqui com um plano mais amplo, tá? Um plano mais geral, que apresenta agora uma visão geral acerca da composição dos evangelhos. Então os evangelhos, para a constituição deles, do seu texto exclusivo, temos que nos recordar, não podemos nunca nos esquecer, de que a primeira base textual para os evangelhos foi o Antigo Testamento. Por isso, é assim, de uma condição muito ridícula, qualquer estudioso que se vota contra o Antigo Testamento. Qualquer estudioso que busca excluir o Antigo Testamento, ou que usa designações para o Antigo Testamento, no sentido de dizer que ele foi anulado. Algo anulado era algo ilegal, de um ato ilegal. Então se algo era de um ato ilegal, não pode surtir efeitos, ele é anulado. E todos os efeitos produzidos são cancelados. Agora se algo foi real, foi legal, foi autorizado, e depois é passível de sofrer alguma modificação, ele não foi anulado. Ele pode ter sido, pode ter se tornado obsoleto. Então o que é uma coisa obsoleta? Não surte mais os efeitos necessários. Então o que acontece? O Antigo Testamento teve seu tempo. Ele teve, ele inclusive foi o documento verídico, tal qual é, continua sendo. Documento verídico, real, autorizado por Deus. Agora surge uma nova aliança. E a nova aliança em Cristo Jesus cumpre todas as expectativas da antiga aliança, as promessas realizadas na antiga aliança, concretiza tudo isso e passa então a vigorar, enquanto nova aliança, enquanto um novo pacto entre Deus e o povo, entre Deus e os seus escolhidos. Na verdade o Testamento, como nós mencionamos, já explicamos acerca do documento do Testamento, e demonstramos que é o termo mais perfeito, o termo mais adequado para demonstrar o valor do Novo Testamento para nós. Tal qual um proprietário passa um testamento para o seu filho, com as suas vontades, com a transferência dos seus bens para as mãos de seu filho, que tem diante disso a opção de aceitar ou rejeitar, mas nunca modificar. Assim é o nosso Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, a Palavra Sagrada de Deus que vem para nós, não pode ser alterada, não pode ser modificada, tem que ser ou aceita ou rejeitada. Então temos aqui o Antigo Testamento, que está como fonte primordial para toda a narrativa bíblica. E é sobre esta base textual que a igreja vive seus primeiros dias. Quando Cristo assunta aos céus, conforme narrado em Atos Apóstolos, ele diz para permanecerem em Jerusalém, e eles permaneceram em Jerusalém e são revestidos do poder, eles vão agora cumprir a grande comissão, e ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas como pregar? Como anunciar? E uma vez que se anuncia, como fundamentar essa palavra que está sendo anunciada? Jesus Cristo morreu e ressuscitou como cumprimento das profecias. Que profecia? Qual a palavra? Quem disse? Quem enviou ele? Quem deu autoridade a ele? Então o que acontece? Para responder essas perguntas e outras, é que os apóstolos recorriam sempre ao Antigo Testamento. Então o Pentateuco era um livro presente dentre as igrejas, igrejas que nasciam primeiramente de uma sinagoga. Leia as cartas de Paulo, você vai ver que primeiro ele pregava numa sinagoga, causava ali algum alvoroço ao fazer a afirmação de que Cristo era o Messias, prometido aonde? Prometido em Isaías, prometido no Pentateuco, prometido nos Salmos. Vê-se. A pregação inicial da igreja depende do Antigo Testamento. Então a partir de um tumulto que surge, alguns pró, alguns contra. Os pró geralmente são expulsos pelos que são contra. Com essa expulsão desses pró-Evangelho, pró-Messianato de Cristo, surge a base da igreja, o fundamento daquela igreja, que tem conhecimento dos textos sagrados e que vão servir, num primeiro momento, de professores, de ensinadores, vão servir de primeiros líderes da igreja, auxiliando os gentios, que vão ser trazidos para dentro da igreja, mas a partir de uma cultura pagã, sem conhecimento de quem é Jeová, sem conhecimento de quem é Moisés, dos textos sagrados, da lei, dos salmos, sem conhecimento de nada. Vão vir como crianças. E aí vamos ter aí dentro da igreja uma base que já tem um primeiro conhecimento de Antigo Testamento, nem que seja um conhecimento básico, 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 mas tem um conhecimento de Antigo Testamento. Paulo prega sobre Moisés e alguns sabem quem é Moisés, o que Moisés fez, qual a importância dele, o que isso importa para a igreja no dia de hoje. As interpretações que são feitas depois, as analogias, as metáforas, as interpretações alegóricas que são feitas, tudo com base, num primeiro momento, uma base de Antigo Testamento. Depois, com o surgimento dos textos, vamos ter aí Antigo e Novo Testamento agora, auxiliando na pregação e na fundamentação do ensino. Então, temos aí Antigo Testamento, não inteiro, mas porções, pequenos escritos. Então, alguns conjuntos de livros do Antigo Testamento. Pentateuco e Salmos era o que era mais difundido. Pentateuco e Salmos e alguns profetas. Tá certo? Então, temos Antigo Testamento, pequenos escritos do Antigo Testamento, vão ser base, vão ser fundamentação para os apóstolos. Então, temos Marcos como o primeiro relato a ser escrito para Evangelhos. Marcos, Emanuense de Pedro. Então, as narrativas de Pedro estão preservadas aqui. E as narrativas de Pedro são fundamentadas no Antigo Testamento. Então, logo, o Antigo Testamento está alimentando tanto Marcos, como está alimentando a pregação de Mateus, como está alimentando as pesquisas de Lucas. Tá certo? Então, o Antigo Testamento está alimentando que ele é uma fonte básica para todos esses Evangelhos aqui. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E além da fonte do Antigo Testamento, temos... O Antigo Testamento alimenta os evangelistas, Marcos compõe o primeiro Evangelho, e o Evangelho de Marcos vai passar a circular entre as igrejas. E aí, aqueles que têm conhecimento já do Antigo Testamento, terão conhecimento também de Marcos. Então, tem conhecimento do Antigo Testamento, está pregando o Cristo, está propagando de forma oral o Evangelho, até que na circulação do Evangelho de Marcos, surge aí a necessidade da preservação desta pregação no texto. E aí temos o Evangelho de Marcos sendo preservado por Mateus, porque entende ser verídico, essa narrativa. E aí, além de preservar, acrescenta conteúdo exclusivo seu. E além de conteúdo exclusivo seu, há nele conteúdo que é compartilhado com Lucas. De onde vem esse conteúdo? Vem da tradição Q. Vem do documento Q. O documento Q, como diz aqui esse quadro, ele é, na verdade, a preservação de uma tradição oral. Que tradição oral é essa? Outros apóstolos pregando também o Evangelho em outros lugares. Então, pessoas ligadas a esses apóstolos, não temos o nome, esse documento foi perdido, o documento em si foi perdido, esse documento é encontrado entre Mateus e Lucas, a parte de Mateus e Lucas que é compartilhada entre eles, e que não é encontrada em Marcos. Esta parte é a preservação do documento Q. O documento Q está dentro deste e deste Evangelho. Então, esse documento Q preservou a pregação de outros apóstolos, está certo? Com outros objetivos, com outros enfoques, mais enfoques que podem ser comprovados por Mateus. Uma testemunha ocular. Mateus lê esse documento, que está preservando essas pregações aqui, essa tradição oral, e ele entende que é verídico. E Lucas faz pesquisa nele e preserva também dentro do seu Evangelho. Aqui é uma testemunha ocular. Ele não precisa dele para escrever, mas ele entende que é verídico e preserva dentro do seu Evangelho. E aqui é um pesquisador. Ele precisa saber que esse documento é verídico, para então preservar dentro do seu Evangelho. Este é o plano geral da construção dos Evangelhos, e na verdade, podemos dizer assim, a construção da base do Novo Testamento. A base do Novo Testamento. Porque as cartas terão um objetivo, num primeiro momento, para comunidades, para igrejas, e algumas atendendo questões bem práticas, como a de Coríntios, por exemplo, problemas dentro da igreja. Outras de um cunho mais teológico, como Romanos.